O consumidor já percebeu, a gasolina está mais barata e para quem circula bastante, combustível mais em conta faz a diferença. É ótimo, é muito bom, para a gente que consome bastante é bom. Dá para economizar um pouco? Dá, sem dúvida. Então você põe um pouquinho, roda um pouquinho, põe um pouquinho, vai rodando. E para perceber a diferença nos preços? Melhorou um pouquinho sim. Isso ajuda? Ajuda muito. A redução no preço dos combustíveis começou a ser praticada pelos postos há cerca de três meses. O reajuste nos valores que está sendo repassado para as bombas ocorreu depois da Petrobras anunciar queda no preço da gasolina nas refinarias. De maio a julho, a queda de preços na gasolina nos postos da região do Vale do Paraíba foi de 4,22%. O diesel, 2,14%. O etanol foi o que teve a maior redução de preço durante os três meses, 7,78%. Na média nacional, o preço do etanol chegou a 6,99%. Mas como os preços variam muito de um lugar para o outro, o motorista tem que ficar de olho se quiser economizar. Pelo menos diminuir, melhor para nós, né? Para nós, para o empregado e para a empresa também é muito bom, que paga, dá uma melhorada para nós também. Segundo o gerente deste posto, em Pindamonhangaba, muitas vezes as refinarias anunciam queda no preço dos combustíveis antes de fazer o repasse para os postos. O desconto acaba chegando com atraso nas bombas. Os consumidores reclamam. É informado a redução do preço, mas não chega na refinaria. A refinaria não repassa para a gente, para os postos, né? A gente não tem como baixar o preço enquanto eles não repassarem. Então acaba aquele consentimento de que teve redução, mas só que não chegou para a gente ainda. Então a gente não tem como repassar o preço. A média de redução nos preços da gasolina nos últimos três meses nos postos de Pindamonhangaba foi maior se comparada com a nacional. O preço da gasolina em maio era em média R$ 4,55 no país. Já em Pindamonhangaba, o combustível custava R$ 4,22. Em julho, os valores caíram para R$ 4,37 na média nacional. Em Pindamonhangaba, o consumidor pagou aproximadamente R$ 4,04. A redução durante o período foi de 3,98% no país e em Pindamonhangaba, 4,33%. Uma varia de cidade em cidade, cada preço também, então eles querem o preço. Por mais que você tenha qualidade, melhor atendimento, mas o pessoal ainda acaba procurando o preço.